No episódio de hoje, o Izinho deixa a Franzinha irritada e quando ele está caminhando pelas ruas distraído, alguém aparece misteriosamente. O Homem do Saco. Não acredito. É a Julia que está conversando com a Franzinha. Ela é muito gata. Continua com o plano. O plano, o Izinho. Ela é muito linda. É a minha chance, gente. Chocolate. Chocolate. Ai, amiga, muito se achou naquela menina. Nossa, não me desistei. Nossa, é verdade. Aquela hora soltou só ela subir na mesa. Não, só queria chamar a atenção, né? E a roupa dela ainda? Que ridícula. Só porque é cara ela acha que é bonita. É uma patricinha, né? Chocolate. Mas a Julia é tão linda. Tão linda. Ai, Julia. Concentra. Onde a Franzinha esconderia o chocolate? Não. Óbvio demais. Aqui pode ser um bom lugar para ela esconder. Pratos. Eu amo esse chocolate. Valeu a pena. Que lindo, hein, Izinho? Comendo meu chocolate. Você tá gravando? Tô gravando. Não, não. Franzinha, eu não tô comendo. Eu... Eu não tô. Ó, tá entendo. Mas você abriu. Mas eu posso fechar aí. E você sabe que eu posso contar pro pai, né? Tá tudo gravadinho. Não. Não faz isso. Vou fazer. Eu... Franzinha, eu tô ficando nervoso. Eu não posso comer chocolate? Claro que você pode. Você abriu, né? É que quando eu fico nervoso... Tá me dando até dor de barriga. Ô, Izinho, ó. Pronto, tá. Você vai conversar mesmo? Vou. Mas olha só. Hum. Eu posso não falar. Tem uma condição. Você fazia isso por mim? Faria, Izinho. Você não me entregaria? Tá, fala. Qual a condição? É o seguinte. Hum. Você tem que ir comprar uma pipoca. Que eu vi no comercial. Ela é, tipo assim, muito rara. Hum. Tá? Aí você vai ter que ir atrás dessa pipoca pra mim. Tá. Que pipoca é essa? É uma pipoca salgada. De bacon com... É, barbecue. Barbecue. Com barbecue. Isso ainda não existe, não. Existe. A gente viu na TV agora, pô. Aham. Tá bom. Eu vou, então. Me dá o dinheiro. Não, é com o seu dinheiro. Mas... Eu vou gastar meu dinheiro. Mais nada, Wizinho. Você comeu o meu chocolate. Eu posso mandar pro pai aqui. Não, não, não. Tá, segura o chocolate. Não. Raiva, que raiva, que raiva. Eu ainda vou ter que usar o meu dinheiro pra comprar pipoca pra Frazinha, meu. Não, mas tudo bem. Tudo tem volta. Tudo. As coisas não são como ela pensa. Não acredito que eu esqueci meu celular. Amiga. Ah, tô preocupada. O Izinho tá demorando demais. Ele não demora pra fazer essas coisas assim. Verdade, né? Normalmente ele é rápido. Ai, meu Deus. Será que ele não tá achando a pipoca? Ah, ele deve ter achado. Não é difícil achar pipoca no mercado. É que eu pedi uma diferente, amiga. E eu tô ficando muito preocupada. Você quer ir lá na frente e ver se ele tá vindo? Ai, eu acho melhor, né? Tá. Vamos lá? Ai, amiga, eu não tô vendo nem o sinal do Izinho. Já era pra ele ter voltado, né? Já, ele anda rápido. Ainda mais bravo, né? Liga pra ele. Eu tô sem o meu celular aqui. Tá, ó. Fica olhando aqui que eu vou lá pegar meu celular no quarto. Tá, tá. Ai, Luizinho, atende. Atende. Ai, ele não atende. Atende. Ele não atende, amiga. E agora? Ai, pior que eu não tô com o meu celular aqui. Senão ele atendia, eu acho. Verdade. O que a gente faz? Eu acho melhor a gente ir atrás dele. Ai, é verdade, né? Não vai adiantar a gente ficar aqui. Não, vamos. Vamos. Tá. Ai, amiga, eu não sei mais aonde procurar o Izinho. Nossa, eu tô preocupada de verdade. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Ai, eu não devia ter pedido pra ele ir comprar pipoca sozinho. Ai, mas amiga, não tinha como você saber que ia acontecer alguma coisa. Para de ficar falando essas coisas, amiga. A gente nem sabe o que aconteceu. O Izinho tá bem. Ele tá bem. Ai, amiga, mas a gente tem que ser meio realista, né? Pode ter acontecido alguma coisa. Eu sei o que está acontecendo. E eu posso ajudar. E não perca o próximo episódio. Alguém muito misterioso aparece. E Julie, suspeita desse homem, continua. E a gente tem que ser meio realista.